Derrame pleural. Eu sei que você não entende direito essa diferença de transudato, exudato. Você fica achando ali um pouco de dificuldade no que fazer o diagnóstico, como que você faz, tem que puncionar todos. A grande questão é que você precisa primeiro entender o que é um derrame pleural, o que está acontecendo com o seu paciente, para você poder raciocinar, você poder entender o que é um transudato, o que é um exudato. Daí quando você estiver lá no pronto-socorro atendendo um paciente que está com uma síndrome nefrótica, está com um diagnóstico de tuberculose, está com um diagnóstico, por exemplo, de cirrose hepática, um paciente etilista crônico, aí você já consegue entender. Primeira coisa que eu preciso te dizer é que se o paciente nunca teve um derrame pleural, nunca, de forma alguma, esse já é um critério para você puncionar esse derrame. Ou seja, se você não tem um diagnóstico, porque é possível que seja algo que você está deixando passar. Na nossa realidade brasileira, a gente tem sempre que pensar, por exemplo, em tuberculose, nós temos que pensar em neoplasia, temos que pensar, por exemplo, pneumonia. Então, tem várias hipóteses diagnósticas que a gente tem que avientar para um paciente que está com o quadro de derrame pleural. Uma forma de você entender ali, ó, pô, será que dá para funcionar, não tem ultrassom e tal, é você fazer a radiografia em incidência de laurel. Então, você pede para o paciente deitar e aquele derrame pleural vai escorrer, daí você vai com uma régua lá e mede e vê se aquele derrame pleural tem mais de um centímetro. Se tiver, você pode funcionar sem problemas. Então, a incidência de laurel, às vezes ela traz ali para a gente, às vezes a gente só tem uma radiografia disponível no nosso serviço, ela já auxilia bastante. Mas, o que é um derrame pleural? Dá uma olhada, que eu desenhei aqui para a gente, o nosso pulmão, então o nosso ar, ele entra aqui, ó, enchi o peito de ar, ele passou aqui pelo meu nariz, entrou na minha cavidade respiratória, passou na minha laringe, chegou lá na minha traqueia, dividiu no meu brônquio e chegou no meu pulmão. O meu pulmão, ele é revestido pela pleura visceral, de forma que da outra parte aqui, na minha cavidade do tórax, tem a pleura parietal. E entre a pleura parietal e a pleura visceral, é para ter um discreto líquido ali para ele deslizar, mas assim, coisa pequena, não é para ter volumes grandes de líquido, é só para ele dar aquela deslizada quando você faz a inspiração e a expiração, uma quantidade ínfima de líquido, assim, só algo para dar a deslizada. Porém, em algumas razões, você pode acumular líquido nesse espaço entre as pleuras, então você tem um derrame pleural. E o que pode ocasionar esse derrame pleural? Na nossa realidade, insuficiência cardíaca, pneumonia, tuberculose, sempre tem que lembrar, neoplasia e TEP, também pode ocasionar. Mas às vezes a gente fica, ah, mas o que é? Quais são os critérios de light? Pulsionei, não entendo se é transudato, exudato. Vamos tentar entender exatamente o que acontece no nosso vaso, para a gente poder entender e não decorar, que é o grande problema hoje da educação médica brasileira, é que a gente fica decorando em vez de tentar entender. Olha só, imagina que a gente tem o nosso vaso sanguíneo. O nosso vaso sanguíneo, ele carrega várias células ali dentro, glóbulos brancos, plaquetas, glóbulos vermelhos, e tem o plasma. O plasma, ele tem, a gente às vezes pensa no nosso capilar lá, no nosso vaso assim como um cano que não tem nenhum buraco, nada, mas não. O plasma sanguíneo, ele sai do sangue e depois retorna. Ele sai do capilar, sai do vaso e depois retorna. É ele que leva, por exemplo, o oxigênio e traz o CO2, ele que faz esse manejo, entendeu? Então o plasma auxilia muito. Então vamos supor que do nosso vaso ali saia 100% do plasma e retorne 95% para o vaso. Ah, Guilherme, mas e os outros 5%? Os outros 5% são a linfa, a popular linfa, que é drenada pelos vasos linfáticos, para o nosso sistema linfático. É esse plasma ali que não retornou para o nosso vaso. Mas assim, a grande maioria do plasma que sai, ele retorna. Mas por que ele retorna? Ele retorna porque o nosso vaso, ele tem uma pressão que a gente chama de pressão oncótica, que é como se ele puxasse o líquido ali para ele, puxasse, deixasse aquele líquido ali dentro dele, a nossa pressão oncótica, que ele não deixa o líquido extravasar, ele deixa o líquido ali nele. No nosso organismo, dentro dos nossos vasos, a maior responsável pela nossa pressão oncótica é a albumina. A albumina é a maior responsável pela nossa pressão oncótica, por manter o líquido dentro do vaso. Só aí você já entende algumas patologias que podem ocasionar um derrame pleural. Por exemplo, tudo que diminui a albumina. O que pode diminuir a albumina? Poxa, uma síndrome nefrótica, que você perde a albumina pela urina. Por exemplo, uma cirrose, o paciente tem uma cirrose, não está produzindo a albumina direito. Uma insuficiência cardíaca gravíssima, já dando problema hepático, que também não produz a albumina direito. Então, tem dois quadros. Tem o transudato e tem o exudato. O que é o transudato? O transudato é mais ou menos isso que eu expliquei para vocês. É quando extravasa o líquido aqui para o terceiro espaço. Mas extravasa por quê? Por várias razões. Por exemplo, um paciente que tem insuficiência cardíaca avançada ali, o vaso dele está muito congesto. O coração dele não consegue bombear o sangue adequadamente. Ele já tem ali uma insuficiência cardíaca, infartou, infarto anterior extenso. Não consegue estar sempre congesto, tem edema de membro inferior, já fez quadro de edema agudo de pulmão. O líquido, ele começa a sair ali, talvez por falha de bomba. Isso é um transudato. Esse transudato, ele é um líquido que tem pouca proteína, ele tem pouca celularidade. Ele não é um líquido muito rico, por exemplo, em proteína, em prostacyclina, em prostaglandina. Entendeu? Esse é um transudato. Por exemplo, paciente que teve cirrose, um paciente que teve, por exemplo, uma síndrome nefrótica. É quando você tem um extravasamento por um desbalanceamento ou um aumento da pressão hidrostática. O que é uma pressão hidrostática? Pensa que dentro do vaso tem uma pressão que mantém o líquido dentro do vaso, que é a pressão oncótica. Mas tem um líquido também que faz força pra sair do vaso, que é a pressão hidrostática. O que é a pressão hidrostática? Pô, pensa que tem muito líquido naquele vaso. Muito líquido, muito líquido. Ou seja, o seu paciente tá congesto. Tem uma inspeção cardíaca, ele tá retendo muito líquido. Sabe aquele paciente muito congesto? Então a pressão dentro do seu capilar vai ser maior. Vai aumentar a pressão hidrostática e vai extravasar líquido pro terceiro espaço. Então esse é um transudato. Já um exudato é uma coisa completamente diferente. Imagina no seu pulmão que você tem uma pneumonia. Vou desenhar aqui um alvéolo. E esse daqui é um capilar que tá passando pertinho desse alvéolo. E imagina que aqui, nesse alvéolo, tá tendo uma pneumonia, e uma pneumonia das grandes, aquela pneumonia gravíssima, gigantesca, o negócio tá pegando e tal. Aí, o que que seu organismo faz? Seu organismo fala assim, ô rapaz, lá no pulmão tá tendo um negócio feio lá. Tá tendo uma infecção gigantesca. Precisamos direcionar os nossos soldados, que são linfócitos, neutrófilos, aqueles, os linfócitos natural killer. A gente precisa mandar várias células de defesa, macrófago, vou mandar pra lá, porque eles nos auxiliam. Aí, os capilares que estão perto daquele processo inflamatório, eles entendem o recado. Eles falam, a gente tá contigo, a gente vai te ajudar, a gente vai, aqui ó, o endotélio do seu vaso, ele começa a liberar prostaglandinas, prostaciclinas, interleucinas, óxido nítrico, que vai abrir ali alguns buracos, vai, como se fosse buracos no seu vaso, pra passar as suas células de defesa, a cavalaria, o berserker, o outro, pra eles irem lá e rebentarem aquela pneumonia, as suas células de defesa te auxiliarem. Só que você, há de convir comigo, que vai extravasar muito líquido. Não vai passar só o seu macrófago, os seus natural killer, os seus linfócitos. Não, vai passar um monte de coisa, vai extravasar proteína, vai ser um líquido rico em celularidade. Então, já é um líquido totalmente diferente, você não concorda comigo? Não é um líquido que foi extravasado, pobre em celularidade, pobre de proteínas. Não, ele já é um líquido rico em proteínas, ele é um líquido muito rico em prostaciclina, interleucina, tem ali os linfócitos. Então, a celularidade dele já é muito alta. Essa é a diferença do exudato pro transudato. O transudato é um negócio assim, ó, transbordou, transbordou, a pressão hidrostática foi muito forte, ou então a pressão oncótica não tava segurando, não tinha albumina pra segurar o líquido aqui no vaso. Ah, mas por que que não tinha albumina, Guilherme? Não sei, às vezes o paciente tinha uma cirrose, bebia pra caramba, fez uma cirrose, não produzia albumina. Às vezes ele urinava a albumina dele numa síndrome nefrótica. Isso pode acontecer, aí esse paciente não consegue manter o líquido mesmo dele dentro do vaso, faz um transudato, é diferente de um exudato, o exudato não. O exudato, lembra daquela pneumonia que tava aqui, é o seu organismo, o endotélio falando assim, não, libera a prostaglandina, libera a prostaciclina, interleucina, vamos lá, ajuda, ajuda, manda brasa, vamos comigo, ajuda, aí manda linfócito natural, quile, macrófago e tal. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula e até a próxima aula.